Juro por Deus, eu não aguento mais o algoritmo, quer dizer, agora eu já acostumei, de colocar mulher bonita na minha timeline. Cara, antes tinha uma ou outra, agora é o dia inteiro, minha timeline só tem mulher bonita, não tem mais nada que eu consiga fazer. Eu olho pra um lado, tem uma mulher bonita, olho pro outro, olho pra cima, tem outra mulher bonita. Eu não tô reclamando, mas assim, é uma realidade. É uma realidade desse momento, e eu quero compartilhar com vocês essa música aqui, que é uma das minhas músicas favoritas, e eu gosto bastante dela, porque ela é uma grande desculpa. Eu não sei se vocês já repararam, não sei se vocês têm tanto contato com essa música. Trem das Onze, da Dona Irã Barbosa, vou tocar aqui pra vocês. Bora longe, não faço ideia de onde ele estaria, mas já se não parece ser longe. Só amanhã de manhã. Até aí tudo bem, você entende, né? O cara tá se explicando por que ele tem que sair dali, né? Ah, como essa música é boa, cara? E não conhecia essa música, pode pegar aqui agora, abrir aí as playlists e botar a Trem das Onze. É a melhor música do mundo. Além disso, mulher, tem outra coisa. Aí já começa a ficar estranho. Minha mãe não dorme enquanto não chegar. Começa a ficar estranho. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar... A música... Essa... Eu acho linda essa música. Principalmente pela visão nova que eu tenho dela. Que é nada mais com o cara Que tá tentando dar todos os bigués possíveis pra ir embora. O rolê não está legal. É uma desculpa atrás da outra. Tem outra... Minha mãe não dorme enquanto não chegar. Meu irmão! Que história é essa, cara? Que história é essa? Minha mãe não dorme enquanto não chegar. Sou filho único! Enquanto parece uma música de romance. Todo mundo acha linda essa música. Não, é música de romance. Pô, é música da minha vida. Música de casal. Todo mundo dançando, cantando junto. E aí você para parar, tipo... Ele tá sendo romântico Enquanto mete o pé na bunda da mina. Pra ir embora. Porque não tá da hora o rolê. É assim... É de uma fineza. Música de casal. Música de casal.